Onde nós estamos? Nós estamos perdidos aqui. Nós estamos perdidos. O colega está colocando o mapa para ver se a gente sai daqui. Nós estamos completamente perdidos aqui na cidade. E aí, gordo. Comprou o mapa? Fechado. No vento? Espera assim. Agora vai ter jeito. Five minutes. Five minutes. Fechado fica difícil. O gordinho não consegue se comunicar com o cara, que é o Leonardo. Ele não consegue se comunicar com o cara. O cara precisa dar um help pra gente. Ele fica parado olhando pelo visto do cara. Tá fechado o animal. Ele acha que tá fechado e aí eles estão parados aqui no posto de gasolina. em Boston. Em Boston. United States. Esperando a boa vontade do rapaz abrir o posto de gasolina. Não sei se a gente vai ficando aqui. Eu não tenho pressa. Eu não vou voltar pro Brasil mesmo. Tá ruim aí no Brasil. Mas aqui também tá ruim. Porque o Leonardo, ele não quer nem saber. E aí E aí E aí